Música Diante das manifestações que começaram depois do aumento da passagem de ônibus em São Paulo e ganharam força nas principais capitais do país, um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Campinas pretende tornar pública a composição da tarifa do transporte coletivo na cidade. Em São Paulo está 3,20, né? O pessoal está achando caro e aqui é 3,30. A tarifa é calculada com base no rateio dos custos de operação. As decisões sobre os aumentos são discutidas entre a Secretaria de Transportes e as cinco empresas de ônibus. Agora um projeto de lei quer que a INDEC divulgue as informações sobre a composição da tarifa também para a Câmara de Vereadores de Campinas e ao Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, além de prever a realização de audiências públicas. Eu pretendo aumentar a transparência e a participação da população ou dos órgãos que a representam na análise das planilhas de custo do transporte coletivo na cidade de Campinas. A transparência, segundo o autor do projeto, poderia ter afetado já na redução dos 10 centavos obtidos pela desoneração dos tributos federais. O vereador acredita que as passagens ficariam até 20% mais baratas e não 3% apenas se não fossem as irregularidades. São dados que evidenciam superfaturamento em serviços, em peças, né? E não se discute, inclusive, a margem de lucro, né? Das empresas incorporadas não só no serviço, mas em todas essas estimativas de custo. Manobras que fazem as tarifas pesarem no bolso dos passageiros. O usuário quer saber mais sobre o serviço que utiliza. A gente não tem muita ideia de quase nada, nenhum valor, nada. Simplesmente acontece quando você vai pegar um ônibus, era 3 reais e de repente está 3,30. Eu acho que teria que ter mais visibilidade para a gente. A gente paga muita coisa e não recebe nada em troca. Pelo contrário, só mais imposto, mais inflação e nada. Eu acho que está na hora de mudar tudo isso. Essa desconfiança sobre a correção técnica dos valores, das tarifas e o descontentamento dos serviços prestados têm provocado protestos em São Paulo e em várias capitais do país. Na região, manifestações estão sendo organizadas. No dia 20, quinta-feira, elas devem ocorrer em Campinas, Americana, Jundiaí e Piracicaba. A Indec informou que já existe uma lei de 2005 que obriga as empresas de ônibus repassarem, tanto para a Câmara quanto para o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, cópias das planilhas de custos a cada três meses. Ainda, segundo a Indec, isso não vinha acontecendo, mas a situação já está sendo regularizada. Em reunião agora à tarde, os representantes do movimento definiram o itinerário da passeata. Saindo-no largo do Rosário, eles vão seguir pelas avenidas Moraes Salles, Irmã Serafina e Anchieta até o Paço Municipal. Outro encontro que vai definir os detalhes de como vai ser a liderança do movimento acontece neste momento. Amanhã, a Associação Comercial e Industrial da cidade se reúne para definir o horário de fechamento do comércio. Já a Guarda Municipal cancelou as folgas de todos os integrantes para dar apoio à operação. A Indec informou que ainda não foi notificada oficialmente da mobilização, mas vai monitorar o trânsito por meio de agentes e das câmeras da Sincamp. E ontem você acompanhou aqui no Bande Cidade a preparação de moradores de Indaiatuba para a manifestação contra o valor da passagem do transporte coletivo. De acordo com a Guarda Municipal, mais de 1.500 pessoas compareceram ao ato público. A manifestação começou no plenário da Câmara de Vereadores durante a sessão ordinária. Os manifestantes pediram melhorias na qualidade do transporte municipal e a redução da tarifa, que hoje custa R$ 3,00. O valor foi reajustado em janeiro. Do Legislativo, o grupo seguiu em passeata pelas ruas do centro. Ainda, segundo a GM, não houve confronto e o protesto foi pacífico. Andar de carro pela cidade de Campinas é um exercício de paciência. Todos os dias, os motoristas encontram vários pontos de congestionamento e de tráfego parado. A Indec mapeou o município e detectou que são 42 os pontos de dificuldades. Para transitar numa cidade que tem mais de um milhão de pessoas e uma frota de 800 mil veículos, é preciso... Muita paciência. Chegar ao destino rapidamente é coisa do passado. Para sair de casa, até chegar ao trabalho, 20 minutos. Hoje duplicou, estou gastando quase uma hora. Um levantamento feito pela Indec, empresa que gerencia o trânsito de Campinas, apontou 42 pontos de lentidão que travam a cidade em horários de pico. Por isso, o motorista tem que planejar o trajeto para não ficar preso nos congestionamentos. Quando chega que está complicado, a gente tenta dar a volta, cortar caminho. Fazer a rota para depois ver se vai e também está bom. É um risco que você corre. A maior parte dos pontos de lentidão está concentrada na região central. A falta de planejamento viário é o maior problema. Agora, a Indec pretende fazer intervenções para melhorar o trânsito. Cada ponto tem uma especificidade. Às vezes, você com uma simples sinalização, uma mudança de traçado, uma pequena mudança de geometria da circulação. Algumas implicam em sinalizações de solo, reconfiguração. Existem aquelas pontos de gargalos mais complexos, que são grandes intervenções, que implicam em obras mais complexas. Você vai ver em instantes, justiça determina a desocupação de imóveis tombados pelo patrimônio histórico e que foram invadidos. Ainda não, não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. A CIDADE NO BRASIL